Música Enquanto este velho trem atravessa o pantanal As estrelas do cruzeiro fazem o sinal E que este é o melhor caminho pra quem é como eu Mais fugitivo da guerra Enquanto este velho trem atravessa o pantanal O povo lá em casa espera que eu ande o postal Dizendo que eu estou muito bem vivo Uma santa cruz de vacieira Enquanto este velho trem atravessa o pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o medo viaja tanto bem Sobre todos os filhos da terra Enquanto este velho trem atravessa o pantanal Só meu coração está batendo desigual E que o medo viaja tanto bem Sobre todos os filhos da terra Uma santa cruz pela sierra Sobre todos os trilhos da terra